As linhas de ônibus que passam pelo terminal aeroporto sofreram alterações por conta das obras da CCR Metrô Bahia de expansão no terminal. Por conta das modificações, o embarque e desembarque de passageiros acontecerá aqui neste ponto que fica localizado na rua Doutor Gerino de Souza Filho. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador, a mudança provisória foi iniciada no último sábado. E as linhas alteradas foram Legenda Adriana Zanotto